Contratação surpresa! Mais um reforço pode chegar no Flamengo? Clube gasta mais de um bilhão de reais em reforços desde 2019. Você vai acompanhar imagens da chegada do Mengão a São Paulo. E mais uma lesão! Léo Pereira tá fora! Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cole esse dedo no like. Ajudem muito os nossos vídeos. Ajudem muito o nosso canal. Essa galera que tá aqui são youtubers, jornalistas, torcedores que estão hospedados aqui no Hotel do Flamengo. Que acabou de chegar para a concentração. O Flamengo sempre fica aqui nesse hotel. E amanhã a bola rola, 4 da tarde. Vai enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar a chegada para o final do vídeo. Vários jogadores foram atender as crianças. Davi Luiz, Gerson, Pedro que tá de volta. Então são imagens imperdíveis. Você não pode perder as imagens da chegada do Flamengo. Que realmente você vai gostar. Mas antes vamos trazer aqui as informações. Olha, o Flamengo divulgou hoje mais uma lesão. Tá de brincadeira! Zagueiro Léo Pereira está fora. O Flamengo informou que o atleta sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida contra o Bahia. E após a avaliação médica, o zagueiro teve constatado uma entorce. E não foi relacionado para esse duelo contra o Corinthians. Meu amigo, o que tá acontecendo no Flamengo? É uma lesão atrás da outra. Ninguém tá seguro. Olha que maré que o Flamengo está atravessando, hein? Pelo amor de Deus. É uma lesão quase que todo jogo. Já tivemos aí o Michael e o De La Cruz. Contra o Bahia. O Michael vai ficar um pouquinho mais tempo fora. O De La Cruz tá realizando tratamento. E agora o zagueiro Léo Pereira está fora. Com isso, a dupla de zaga deve ser formada por Fabrício Bruno e Davi Luiz. Davi Luiz é um cara sempre muito solícito com a torcida. Deve fazer a dupla de zaga aí com o Fabrício Bruno. E aí a gente vai trazer aqui as outras informações do Flamengo. Clube que ultrapassou aí um bilhão de reais em contratações desde 2019. Flamengo que vem sendo aí o protagonista do futebol brasileiro. Desde lá foram dois títulos de Libertadores, dois títulos de Campeonato Brasileiro. Fora os outros de Recopa, Supercopa, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, enfim. E disputou aí dois mundiais de clubes, né? 2019 e 2023. Bom, e a gente vai trazer aqui que essa temporada foi a que o Flamengo mais gastou. Foram quase 300 milhões de reais em oito contratações. Dela Cruz, Matias Vinha, Léo Ortiz, Carlinhos, Michael, Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. As dez contratações mais caras desde que o Rodolfo Landinha assumiu o clube. O Alcaraz é o primeiro, 110 milhões. O Pedro é o segundo com 102 milhões. Gabigol é o terceiro com 90 milhões. Arrascaeta é o quarto com 87 milhões. Gerson é o quinto com 85 milhões e 700 mil. O Everton Cebolinha é o sexto com 84 milhões e 700 mil. Dela Cruz, 78 milhões e 200 mil. Gerson, 59 milhões de reais. Luiz Araújo, 46 milhões de reais. E Matias Vinha, 43 milhões de reais. Só peguei aqui o top 10, tá? As dez contratações mais caras desde que o presidente Rodolfo Landinha assumiu. E aí, a gente traz aqui uma enquete. Qual foi a maior contratação da gestão Landinha, na sua opinião? Vale qualquer jogador, tá, gente? Qual foi a maior contratação? Qual foi o maior jogador que o Flamengo trouxe desde 2019? Quando o presidente Rodolfo Landinha assumiu depois ali do Eduardo Bandeira de Mello. A sua opinião é muito importante pra gente. Bom, a gente traz aqui que o Flamengo encerrou a preparação. O Pedro tá de volta, né? Recuperado da coxa esquerda, deve ser titular. O atacante tem 31 gols na temporada. Meia Carlos Alcaraz chegou por aqui também. A gente conseguiu filmar. Ele passou rapidinho enquanto tava rolando a movimentação de alguns jogadores na torcida. A gente perdeu um pouquinho o foco, mas conseguiu mostrar o Carlos Alcaraz no fundo. A primeira viagem dele, né? Com a camisa do Flamengo. A primeira viagem dele com a delegação rubro-negra. Amanhã ele pode estrear contra o Corinthians, né? Então, a gente vai trazendo aqui todas essas informações. E aí muita gente pergunta, Rafa, alguma chance de ter aí uma contratação surpresa? Algum reforço pode pintar? Eu digo o seguinte. Conversei com um membro da diretoria que me disse que o Flamengo pode sim trazer mais um reforço, mesmo com o fechamento da janela. Mas é preciso esse jogador estar livre no mercado. Não está empregado. E se o Flamengo entender de ser uma excelente oportunidade de mercado, aí sim o Flamengo vai fazer uma movimentação. Não vai gastar com nenhum clube, porque o jogador vai estar livre. E aí pode fazer essa aquisição e pode trazer mais um reforço, o que seria o quinto, né? Já que o Flamengo trouxe aí o Michael, Carlos Alcaraz, o Alexandro e também o Gonzalo Plata. Aliás, o Alexandro e o Gonzalo Plata hoje tiveram aí um dia de ninho, treinaram junto com o grupo. Então, gente, reforço surpresa, contratação surpresa, só se tiver uma oportunidade de mercado e o jogador estiver livre. Lembrando, o Marcos Braz continua na Europa. Não retornou ao Brasil. Algumas movimentações estão sendo feitas, inclusive para a saída de atletas. O Flamengo que já encaminhou a saída do volante Igor Jesus, tema do nosso vídeo mais cedo, pode encaminhar mais uma venda e um reforço surpresa pode chegar mesmo após o fechamento da janela. No caso de um jogador livre no mercado, o Flamengo não gastaria com o clube, gastaria apenas com salários, luvas e tudo mais. Então, eu fico por aqui, prometo voltar a qualquer momento com novidades e você fica agora com a chegada do Mengão direto de São Paulo. Grande abraço, saudações, bate no peito, isso aqui é Flamengo. Valeu! Nesse momento você acompanha a chegada do Mengão a São Paulo para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Olha aí, o primeiro ônibus e ali o segundo ônibus com a delegação. Você acompanha alguns torcedores aqui do lado de dentro que estão hospedados no hotel. Olha aí, Mengão chegou, chegou com tudo, hein? Você acompanha aí a chegada do Mengão. Todas as imagens aqui no canal Raflamelo. Aqui é a entrada do hotel. E agora os jogadores vão descer por aqui. Aí a chegada do Flamengo, você acompanha aí na tela. O Tite é sempre o primeiro a descer. Vamos aguardar se vai manter esse regulamento. A gente fica aqui na expectativa. Aqui as malas, as mochilas dos jogadores. Segurança reforçada por aqui. E aí o presidente Rodolfo Landim, primeiro a descer. Veio junto com a delegação. Bruno Spindel está por ali também, diretor executivo. Fabrício Bruno, primeiro jogador a descer. Olha aí a chegada do Flamengo. Zagueiro Fabrício Bruno, primeiro a descer. Matheus Cunha está por ali também. Alan que está de volta ao time. Aí Bruno Spindel passando. Fábio Maceredian, preparador físico. E aí você acompanha. Comissão técnica do Tite por aqui também. Pedro está de volta. Olha aí. Foi para a torcida. Aí o Tite passando por ali. Matheus Gonçalves, Léo Ortiz. Olha aí o Pedro. Aqui pertinho o Pedro. Aí o Pedro. Aí. Bruno Henrique. Alô Bruno. Bruno. Passou lá. Jogadores do Flamengo. Davi Luiz. Vem para a galera. Davi Luiz. Olha aí. Ali Varela. Olha o Davi. Davi Luiz. Vindo para a galera. Atendendo a galera aí. Davi Luiz. Aí. Sempre solícito. Zagueiro Davi Luiz. Atendendo portão. Estou aqui a sada. Aí Davi Luiz. Matheus Baque. Wesley. César Sampaio passando por ali. Ayrton Lucas. A chegada do Flamengo. Aí o Gerson. Gerson vem para a torcida. Olha aí. Carlos Alcaraz passou lá atrás. Aí. Agostinho Rossi passando ao fundo. Pulgar. Aí o Gerson. Parabéns Gerson. Parabéns Gerson. Mãe vem aqui. Parabéns Gerson. Olha aí. Olha aí. Olha a sua tela. Olha aqui no dia. Atendendo portão. Olha aqui no dia. Olha o torcedor do Flamengo aqui presente. Ali o Davi Luiz entrado. Gerson Boringa, jogador. Que participou de incríveis 34 jogos consecutivos pelo Flamengo. Olha o torcedor. Todo mundo feliz. Davi Luiz, Gerson, Pedro. Fizeram a alegria da galera aí. Aqui na chegada a São Paulo. Parabéns Gerson. Também demais integrantes na delegação. Peço toda a apreendidação do clube da Flamengo.